Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Naquela cama, deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Vai doer demais, escutar o seu bye bye Depois do I love you, adeus pro seu corpo louco Vai doer demais, escutar o seu bye bye Depois do I love you, saber que seu corpo nunca mais Você não me esqueceu e nem adianta negar Encontrei a sua amiga e ela veio me contar Que falou com você, você falou de mim Disse que não é fácil esquecer o amor assim Por isso O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde Encontra a passarada Tem dois assuntos, três sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro aonde